Roger, after takeoff, departure 128399.02 Quando quiser. Vamos lá, clear. Takeoff configuration? Normal. APU? Off. Já foi. Pronto. Tá com gosto de vinte e pouco, tá? De vinte e pouco, vai. Time for. A data are on the side. Paga. Trove a set. O F7 tá com o pastor do Jamba. O Treninato passou. E o ar, tô aqui. Pou, pu, pu. Avan que se estivesse vindo. Gera. Pula. Pula. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.